Bem-vindo ao canal Pada1 Play, quem fala com vocês é o Pada1 e galera é o seguinte, estamos aqui falando sobre promoções Promoções, promoções, eu acessei a Epic Games ontem, hoje de manhã se não me engano E eu vi, antes, não foi sexta-feira, e eu descobri que tem muitas promoções e eu quero trazer pra vocês Quem não tiver o game já pega cara, tá muito barato mesmo Vamos começar aqui alguns jogos, beleza? Vamos lá Temos aqui que não tem tanto não, esse aqui não tá promoção de 5 reais apenas Esse aqui de 2 reais não vale a pena Tem esse Spell Break que é grátis, já falei pra vocês aqui Tem os jogos grátis que eu já falei também no vídeo aqui anterior E temos aqui ó, vamos lá, começa aqui ó Jogos em promoção, Borderlands 3 de 119 por 59 cara 60 pratos de desconto, GTA Premium Edition de 69 por 34 reais Cara, esse aqui vale muito a pena se você não tem GTA cara Um desconto de 30, quase 30 reais, 30 e poucos reais, muito bom, vale também Fala isso aqui, The Outer Worlds, um desconto de 50% cara, é? 50% de desconto, sinistro Ó, Rogue Company, não sei se vale a pena, não tá na promoção ou não compraria Red Dead Redemption, tá na promoção, 33% de desconto Pô, eu tô fazendo a conta de desconto aqui na minha cara É, eu não compraria, 33% de desconto eu tenho Red Dead Redemption é um jogo, dependendo do que você goste Você vai pegar e vai botar no bolso, você vai, nunca mais vai jogar Death Stranding tá com desconto, não recomendo não Chato pra cacete, não é meu estilo de jogo não Mas se você gosta, tá aí ó, 25% de desconto no Death Stranding, beleza? Rainbow Six Siege, 60% de desconto, jogo da Ubisoft Cara, eu acho que é isso daí, não tem mais, deixa eu ver se tem mais algum desconto Não, os jogos na promoção são aqueles com descontos absurdos Cara, é, vale muito Não, esse aqui ó, achei mais um aqui ó Civilization 6, cacida, 75% de desconto Maluco, é muita coisa Por 32 reais, se você gosta desse tipo de jogo, aí, aproveita a promoção, cara 32% Tá, achei aqui outro ó, Discapist 2, se você gosta desse tipo de jogo também É bem interessante, eu trouxe aqui no canal, ficou de graça uma época, acho que foi 1 As duas é bem parecido Olha, 70% de desconto, de 17,99, ou, de 59,99, 17,99, descontaço Civilization, já falei pra vocês Life's Less Planets, 50% de desconto, não sei se é um jogo tão interessante assim Nunca joguei, se alguém jogou já, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários se é interessante o jogo Borderlands 3, já falei Olha, Overcooked, se você gosta desse tipo de jogo, é maneiro, cara Jogar com a galera é bem legal Eu joguei no Nintendo Switch na casa do amigo meu, é maneiríssimo, é franático 75% de desconto, acho que vale a pena, eu gosto desse jogo, acho maneiro E temos aqui Magic the Gathering Arena, gratuito também Bom galera, esses foram os jogos com desconto, jogos gratuitos aí De hoje, dessa semana, acho que não vai ter mais promoção essa semana Se você gostou desse vídeo, se você comprou algum jogo, volta aqui, deixa o like Fala aí, Padawan, comprei, valeu pela dica Se inscreve que eu quero ver, esses vídeos estão ajudando Quantas pessoas estão ajudando a poder comprar, se divertir, jogar, ou até baixar de graça Agradeço à audiência, estamos juntos, se inscreve, deixa o like E compartilha no grupo da família do WhatsApp Um abraço, valeu, eu fui Um abraço, valeu, eu fui E eu 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 E eu